Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Mais uma vez aqui nesse formato, que não mostra o quarto, enfim, porque eu quero usar o artifício do campinho que vocês estão vendo aí. E o tema de hoje é um tema que muita gente comenta aqui no canal. O Dorival falou comigo também na entrevista que vocês podem acompanhar aqui no canal. A gente conversou com o Dorival Júnior, que é a formação da equipe. Como esse atlético vai ser formado, a dificuldade desse primeiro momento do Dorival de formar uma equipe, de construir uma engrenagem que atue de maneira, enfim, entrosada. Acho que a palavra certa é entrosada. E muita gente sempre comenta aqui nos comentários, obviamente, que é para ter calma com a pesada, porque o Atlético ainda é um time de formação, eles não podem jogar nas 11 posições, porque vai acabar prejudicando, queimando os garotos. Mas eu vou mostrar para vocês que o Atlético é um time que, enfim, tem muitos jogadores já consolidados, tem muitas referências, como eu botei no título, enfim, na capa, porque o que eu digo como referência? São jogadores prontos para um jogo grande, prontos mentalmente, prontos tecnicamente, e a parte tática é mais do conjunto, né? Mas são jogadores que vão ter uma semifinal de Copa do Brasil, um jogo importante de libertadores, e não vão sentir tanto, diferente da pesada que, naturalmente, iria sentir um jogo desse. Então, quando a gente fala da escalação de um Pedrinho, de um Jajá, de um Reinaldo, de um Christian, a gente vai entender que são pouquíssimas posições que não são consolidadas no time do Atlético. Eu vou mostrar isso para vocês agora, muito levando em consideração que vinha sendo escalada, enfim, o que tem no elenco. E, primeiro, no gol, acho que ninguém mais consolidado que o Santos, né? Então, o Santos se assumindo ali. Na lateral esquerda, Márcio Azevedo, outro cara que já jogou Champions League, enfim, muito experiente, foi muito bem na conquista da Copa do Brasil do ano passado, era um jogador que a gente entendeu a má fase dele, muito por causa de uma lesão. O Dorival explicou isso para a gente. Uma zaga com o Aguilar e Thiago Heleno. Thiago Heleno ali na zaga. Na lateral direita, a gente vai botar o Adriano, que está jogando para ali. Outro jogador muito experiente. Então, você tem uma zaga, um sistema defensivo ali, completamente pronto para grandes jogos. Jogadores com poder mental absurdo. Thiago Heleno, Adriano, Márcio Azevedo, Aguilar Santos. Todos já passaram por situações que credenciam eles a orientar os mais jovens a serem realmente referências. Porque quando eu digo referência, tentando contextualizar melhor, é quando você chega no trabalho, tem uma situação difícil de suportar e você tem uma referência ali. Para te ajudar, para te orientar, para te ensinar melhor o que fazer. Então, a gente vê esse sistema defensivo do Atlético bem pronto. Aí, se você pegar no elenco, você ainda teria jogadores com bambu, que é jovem, mas já passou por muita coisa. Você tem o Jonathan ali para fazer uma lateral direita. Então, você tem o próprio Lucas Halter, que foi muito bem naquela semifinal de Copa do Brasil. Então, são jogadores que, enfim, já tem uma trajetória no clube, já tem uma trajetória na carreira com os jogadores de futebol, que credenciam eles. Mas, se esses cinco jogadores aqui compõem o sistema defensivo, já mostram que o Atlético realmente tem um elenco mais encorpado do que comentam. Então, eu vou subir aqui para vocês conseguirem ler melhor. Esses são jogadores claramente titulares. Mas, aqui o Wellington, peça importantíssima no título da Copa do Brasil. E o Cittadini, essa numeração, gente, é só para ter uma numeração. E o ataque unicão, ou seja, mais três jogadores que têm uma trajetória muito legal no Atlético, já passaram por muita coisa, já disputaram o Libertadores, já disputaram o jogo contra o Boca na Labão Boreira. Ou seja, são jogadores prontos para N situações. Aí, se você quiser, você pode jogar o Adriano no meio, botar o Jonathan na lateral para fazer seu elenco ainda mais encorpado. Pode usar o Marquinhos Gabriel, o Fernando Canezinho. São jogadores também com uma vivência muito grande no mundo do futebol. Pode botar o Lúcio Gonzalez, que é mais experiente que o Lúcio Gonzalez. Ou seja, desse time titular óbvio do Atlético, você pode contestar o Aguilar, mas imaginando que o Bambu vá sair, um time óbvio que, levando em consideração o que o Dorival ia escalando, você tem cinco, oito jogadores titulares aços que passaram nos últimos anos sendo importantes, jogadores muito experientes que podem auxiliar e auxiliar muito a transição desses jovens jogadores que eu sempre bato na tela. Aí você tem, basicamente, três posições. O ponto esquerdo, que hoje é do Carlos Eduardo, mas pode ter ali o Marquinhos Gabriel, enfim. Que eu acho que eu não jogaria com nenhum desses. Eu botaria um garoto aqui. A camisa oito, que pode ser do Eric, pode ser do Christian. Vamos botar o Christian aqui. O nove, a camisa nove, hoje é do Bisoli. Mas essa camisa dez, acho que pode ser... Eu daria pro Pedrinho. Aí jogaria o Pedrinho pra cá. Essa seria a minha escalação do Atlético hoje. Vou mudar aqui um esquema tático rapidinho. Mas pra vocês entenderem, o Atlético tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito jogadores muito experientes, com uma vivência muito grande, prontos pra qualquer desafio. O que facilita até a construção de uma equipe. O que facilita, taticamente, a montagem de uma equipe. O que facilita a formação de um grupo. Então, entendo o receio de queimar jovens, jovens muito talentosos. Jovens que podem entrar e refazer a diferença como o Reinaldo, como o Jajá, como o Christian, como o Pedrinho. Mas são jogadores que vão ter um suporte, sim. Então, nesse time do Atlético, eu acho que não faltam essas referências. Óbvio que não dá pra jogar com 11 garotos. Fazer um time com Anderson, Kelvin, Luan Patrick, Pedrão e Abner. Porra, Léo Gomes, Christian, Reinaldo, Pedrinho, Jajá e Mingote. Óbvio que eu não quero isso numa semifinal de Libertadores. Se tudo der certo. Mas quero sim a utilização de jogadores que estão vivendo uma melhor fase que jogadores experientes. Eu falo isso muito do Pedrinho em relação ao Carlos Eduardo. O próprio Christian em relação ao Eric. O Eric que não é um jogador experiente. Mas o Christian, pelo que desempenhou no time de aspirantes e o Eric, pelo que desempenhou no time principal. Eu acho que o Christian tá merecendo ser testado quando tudo voltar. Então, essa disputa vai ser muito legal. Existe uma disputa interna. Muitos jogadores que vêm dos aspirantes vão ter, sim, um papel muito importante. Mas o que eu queria mostrar nesse vídeo é, cara, a montagem de uma equipe do Atlético, mesmo com todas as saídas, jogadores como Marco Rubem, Bruno Guimarães, enfim, Sirinho, Rony, ainda existe uma base muito forte, um esqueleto muito forte do Atlético, que é a pressa levada em consideração. E mesmo com a mudança de estilo de jogo, mesmo com a mudança de treinador, é mais fácil você entrosar quando você tem jogadores que já jogaram junto há muito tempo. Jogadores que entendem circunstâncias adversas e se entendem circunstâncias diferentes, porque realmente são muito experientes e podem passar esse ensinamento, nessa casa dessa escalação, pra Christian, Pedrinho, Pessoalho, ou Christian, Jajá, enfim, pros jovens jogadores que vêm aí pedindo passagem. Mas eu acho muito sério nesse processo de clube revelador do Atlético, nesse processo de clube que quer ser um time majoritariamente revelado no próprio clube. Precisa ter jogadores jovens no time, então não dá pra ignorar a boa fase de Pedrinho, de Christian, de Jajá, enfim. Então, o que eu queria mostrar pra vocês é isso. Existem referências, sim, o Atlético é uma equipe que tá basicamente montada. Faltam três peças ali, acho que o Bisoli já tá consolidado, então vejo ali a posição do Christian, Henning, uma peça no meio campo e a ponta esquerda, se for usar o esquema que vem usando, as duas peças em aberto. O resto, acho que o time tá muito bem montado e quando esses jogadores entrarem em campo, tenho certeza que o Dorival vai conseguir fazer o que ele vem pensando, fazer o que ele vem mostrando na teoria, né? Agora precisa ser na prática e esses jogadores permitem isso pro nosso técnico Dorival Júlio. É isso, rapaziada, mais um vídeo. Obrigado ao Gui, Gui Cetiz, que ajudou. Enfim, um papo com o Dorival também pautou esse vídeo. É sempre legal essa troca entre vocês e a gente aqui, porque permite novos temas, um surgimento de novas ideias, novos conceitos. Então, comentem no vídeo, é muito importante. Se inscrevam no canal, conto com a ajuda de vocês, beleza, rapaziada? Tamo junto, é nóis!